Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sout Fishing Brasil, se você não me conhece eu sou o Felipe e eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, que você ajuda a gente a crescer. E tamo junto, beleza? Tô aqui pra mostrar pra vocês hoje as minhas 5 top iscas duras, né, rígidas, plugs, para pesca de traíra, beleza? Então eu vou falar um pouquinho de cada uma aqui, são as minhas iscas de 2019, as iscas que eu mais usei nos últimos tempos para pesca de traíra. Bom, vamos começar aqui, ó, acho que a isca que a maioria já usou, teve ou tem, é consagrada, acho que é a isca mais consagrada no mercado nacional, que é a zig-zaginha do Nelson Nakamura, né, da Lucky Iscas Artificiais. Bom, essa isca aqui, eu gosto muito dela pra traíra, mais do que eu gosto pra tucunaré, por causa do trabalho dela, que você consegue fazer um trabalho lento com ela, com bastante barulho, que é o que, na minha opinião, atrai bastante a traíra. A traíra não é um peixe muito rápido, né, quanto o tucunaré, então é uma isca que vem fazendo um trabalho bem cadenciado, bem marcado, e você consegue atrair muito a traíra com esse barulho aqui, ó. Então, esse hatling aqui é fantástico. Então, zig-zaginha 90, Nelson Nakamura, é a minha primeira isca na seleção das top 5. Bom, galera, a próxima isca aqui é a Sarasara, também da Lucky, do Nelson Nakamura. Essa isca aqui é uma isca 100, já é uma isca grande, mas pega muita traíra. E eu gosto dessa isca aqui, porque ela é um stick, né, então você consegue fazer um trabalho parado com ela, que chama bastante a atenção do peixe. Essa aqui tem um hatling bastante forte também, tá, chama bastante a atenção da traíra quando ela tá bem ativa, e você consegue ter ótimos resultados. Sarasara é uma isca que eu gosto muito, porque arremessa muito longe, você consegue buscar o peixe longe. Se você tiver condição de pescar em local limpo, realmente é uma isca fantástica pra você arremessar. Beleza? Então, Sarasara, Lucky, né, Nelson Nakamura, uma isca fantástica pra pesca de traíra. Bom, outra isca aqui que eu usei muito, já usei muito. Bom, vocês podem ver pelo estado que tá essa isca aqui, que ela é uma isca... Olha, inclusive essa garateia eu troquei já e já tá aberta de novo. Essa aqui é a Vulcan da Marine Sports, é um popper que realmente levanta muito peixe. Essa isca pra traíra é fantástica, prefiro ela também pra traíra do que pra tu na ré. Mas, por quê? Porque você consegue fazer trabalhos curtos e fortes, e ela faz um barulho muito legal. Ela tem um barulho muito bacana, que realmente levanta o peixe. Eu gosto muito dessa isca aqui, então se você estiver pescando em um local aí com 2 metros, 1 metro e meio, 3 metros, você consegue levantar a traíra com esse tipo de isca aqui por causa do barulho que ela faz. É bem legal que em lagos, eu já pesquei em lagos, que são fundos, e você consegue levantar com esse tipo de isca aqui. Tá bom? Vulcan da Marine Sports, uma isca fantástica pra pesca de traíra. Não precisa nem dizer que essa aqui eu vou ter que, sei lá, acho que botar num quadro, né? Tá judiada já. Bom, galera, a próxima isca aqui, falando em pesca de meia água, eu escolhi a Cranky Razo da Matadeira pra ser a minha isca de meia água nessa escolha de 5 iscas. Essa isca aqui é muito versátil, pessoal, muito versátil mesmo. Você consegue fazer uma ótima pescaria com ela, porque ela vem numa profundidade muito boa, mais ou menos 1 metro e meio, e como ela é uma Cranky, é uma isca de recolhimento, você consegue, você percebe que ela trabalha muito nesse sentido, nessa posição. E isso evita que ela enrosque, né? Porque as garateias vão estar pra trás, normalmente, no trabalho, e ela enrosca muito pouco. É uma isca que tem um trabalho muito atrativo, arremessa bem, trabalha na meia água, numa profundidade bem boa pra traíra, e, como eu falei, ela enrosca pouco, comparado a iscas que vem trabalhando mais reto. Eu gosto dela porque ela vem trabalhando assim e evita que enrosque, tá bom? Então tá aí, essa isca aqui é fantástica, eu gosto muito. Cranky Razo da Matadeira, pega muito peixe, muito atraíra com essa isca aqui. Por último, não menos importante, a ordem aqui não importa, tá, galera? Todas elas fazem parte de um grupo de 5 iscas top. Essa aqui é a Top Stick da Yara. Por que eu selecionei essa isca aqui? Ela é um stick, tanto quanto a Sarasara, porém ela, ó, ela não tem rattling, galera. E por que eu tenho que ter uma isca dessa na caixa? Porque, sabe quando você arremessa pra traíra, você vem trabalhando, ela reboja na isca e não bate? Ou ela erra da isca? Aí você pega e joga uma isca dessa aqui, sem rattling lá pra ela, e fica trabalhando parado. Só com o barulho da água. Eu tenho certeza que a traíra vai subir e vai bater nessa isca aqui. Ela se incomoda muito com esse tipo de isca parada. E eu gosto de ter a opção sem rattling, justamente, pra poder explorar em um momento específico, quando ela cansa de subir na isca ou quando ela não quer bater na isca, você joga uma isca dessa aqui, é bem legal, que funciona. Eu já comprovei isso e uso bastante esse tipo de técnica, não só pra traíra, também pra outros peixes, mas pra traíra é bem legal ter uma isca dessa aqui. Então essa aqui é a Top Stick da Yara, uma isca que tá nas minhas top 5. Bom, bônus pra vocês. Separei mais uma isca aqui, que essa aqui é a Sniper da Matadeira. Por que que eu selecionei essa isca aqui? Porque ela é muito parecida com a Zig Zarin, a Mazara também, tem o mesmo formato. Mas eu gosto dela por causa desse barulho aqui, ó. É um barulho mais grave. Então é uma opção que eu tenho. Eu acredito que o peixe se incomode muito com o barulho, né? Ele acaba atacando pelo barulho, ele fica curioso. E essa isca aqui, comprovadamente, eu já usei muito, tá? Já usei muito, principalmente ali no Vossoroca, na região de Curitiba. E dá muito resultado. No meio da sujeira, você consegue fazer alguns arremessos. Ela chama muito a atenção do peixe. Então, Sniper da Matadeira, mais uma isca que eu recomendo demais pra pesca de traíra na superfície. Ou nos plugs, né? Essa aqui. Beleza, galera? Sem me alongar mais, fica aqui as minhas 5 top iscas pra traíra. Mais um bônus. Plugs de superfície e meia água. Pra vocês aí poderem adquirir e não errar na hora de comprar as iscas. Quem acompanha meu trabalho sabe que eu uso bastante essas iscas aqui. E tá aí pra vocês mais uma dica. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal. Deixa seu like. E a gente vai conversando por aí. Valeu, um abraço!